Abertura Na hora da turma do Julio O Julio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocoricó O Julio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocoricó Cocoricó A fonte mágica foi colocada na praça da aldeia e ficou lá Oferecendo sua água pura para todos O mago voltou para sua terra distante O príncipe se casou com a princesa E todos viveram felizes para sempre Pronto, gente! Acabou! Eita, senhor! Que história mais linda, hein? Lalinha! 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 Continua! Mas, Caco, desse jeito eu vou ficar rouca Essa é a terceira história que eu leio hoje Ah, Lalinha! Conte, vai! Eu não me canso de ouvir histórias! Linhão, conte lá! Conte! Agora só se eu começar a repetir Este livro já acabou Ah, não! Começa! 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 Ô, ô, Julio! Você está tão calado! Você não gostou da história? Que nada, Caco! Eu gostei muito! Só que eu tava pensando que tem um jeito de brincar de outra coisa e contar histórias ao mesmo tempo! Opa! O Julio inventou um jeito de brincar e contar histórias ao mesmo tempo! Não inventei, não! Eu lembrei! A gente pode brincar de mímica! Que ótima ideia, Julio! Não sei, não! Vamos ver como é essa brincadeira primeiro! A brincadeira é assim, ó! Primeiro a gente escreve o nome das histórias num papel! Depois a gente forma dois times! Sorteia o nome de uma história e tem que fazer mímica! Fazer mímica é contar sem falar! Só se mexendo! Isso! A equipe que adivinhar mais nomes ganha! Então quem quer brincar de mímica, levanta a mão! Eu! Ô, Zaza! Se você topar a brincadeira, eu deixo você ser capitã de um time! É! É, não sei não! A voz, Zaza! Bom, se é assim, eu topo! Opa! Então, vamos sortear os jogadores! Muito bem, muito bem, muito bem! Vamos começar o nosso jogo! Zaza! Você como capitã do time está preparada? Estou prontíssima. Então, muito bem. Feche os olhos. Pronta? Pronta. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Atenção, Zaza. Me diga se você quer... Este. Ah, Zaza. Por que você não me escolheu para o seu time? Por quê? O que é, Palípio? Ela nem está vendo você. Muito bem, muito bem, Zaza. Continuando. Me diga agora se você quer... Este. É, quero sim. Que sorte, tirei a Lola. Agora feche os olhos, Júlio. Pronto, pronto, pronto. Já fechei. Julião. Este. Oba! Eu estou no time do Julião. Oba, Lili, que até comigo. Então, agora, Zaza, feche os olhos. Hum, já fechei. Presta atenção, Zaza. Me diga se... É este. É... Espere um pouco. Não, não, não é esse, não. Não. Então, me diga, Zaza. É este. É, vai. Aba! É você, Caco. Oba! Ai, por que você falou, Oba? É, é, é. Porque... Sabe, Alípio, é... O Caco é assim, um pouquinho mais rápido, sabe? É, Zaza, você precisa de alguém rápido mesmo, porque está falando muito devagar. Ô, Alípio, eu gostei muito de ter você no meu time, viu? Oba! Vamos começar! Ah, vamos! Começar o quê? Ai... Ah, muito bem. Como o time verde escolheu primeiro, o time amarelo começa! Ah, tá bem! Ah, claro, né, Zaza? E como eu sou do time amarelo, eu vou começar sorteando o nome da nossa história. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. O quê? Puxa, puxa, que puxa! Ó, pessoal, agora o tempo começa a correr! Ai, ai, ai. Vamos lá! Ops, quase! Muito bem, vamos lá! Nossa história tem... Uma, duas... O nome da história dele tem duas palavras... É, eu já sei, o gato de bota! Calma, Alípio! Primeiro Júlio faz a mímica da história e depois a gente adivinha, entendeu? É, Alípio, sem contar que... O gato de botas tem quatro palavras e não duas! Ah, é? É que eu pensei nas duas botas, desculpem-me! Pode começar, Júlio! Ah, muito bem, muito bem! Então vamos começar, que o tempo está passando! Vamos ver o que temos aqui! Ai, isso é bom! Isso pode ser muito bom! Assim, assim, muito bem! Agora, agora... Pronto, pronto! Ah, 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 eu sei, eu sei! Chapeuzinho vermelho! É, muito bem, Nilica, muito bem! Ah, muito bem! Primeiro ponto da equipe amarela! Ponto para o amarelo! Ah, agora é com você, Zazá! Vamos lá, vamos lá! Bem, 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 bem! Vamos ver! Pegando aqui... Já sei, já sei, já sei! Tempo, tempo! Vamos virar aqui a ampulheta! Vamos lá! Aham! A nossa história tem... O nome da nossa história tem três palavras! Hum... Hum... Ah, 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 ah! Ah, vou lá, aqui! Aham, aham! Hum... 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 É, bom, agora é nossa vez. Quem vai? É, 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 é. Vê, você lhe, lhe lhe. Vai, 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 vai. Eu vou, eu vou. Límpio. Deixe-me ver. Aham. Ah, já sei. Tempo. Ampulheta. Ah, que lindinha. Aham, aham. Aham. Três palavras, três palavras. Vamos lá, Límpio, vamos lá. Eita. Essa é fácil, essa é fácil! Essa é facílimo! Eu adivinhei no comecinho, Alípio! Eu até antes, Júlio! Então você quer falar? Não, eu acho melhor você falar. A gata borralheira! Xí, Júlio, você errou! Errei nada, Alípio! Quer dizer que não é Peter Pan? Ô, Alípio! Onde você viu Peter Pan na minha mímica? Uma palavra só! Tá na mão! É o Aladim! Vimpa, que bom que eu sorteei você! Caco, a gente vai ganhar! Ah, é como meu avô sempre diz, viu, Zaza? Um canto de vitória antes do tempo! Ah, Júlio, mas você tem que reconhecer que meu time é mais rápido do que o seu! Zaza, o avô do Júlio também sempre fala que o apressadinho come cru ou queima a boca! Boa, Alípio! Opa, chegou a minha vez! Tcharam! Ah, não acredito! Eu tirei o gato de botas! Uuuu! O que foi? Ah, gente, o gato de botas é uma história muito bonita! É, Alípio, mas você falou o nome, não vale mais! É, Alípio, mas não ligue não, viu? Pegue outro papel. História é o que não falta. Ah, tá bom, Júlio, deixa eu me ver. Eita, Su! É, é, são duas palavras? É, é, bom, pelos meus cálculos, é... Três palavras? Ah, ah! É... Ande logo, Alípio! O time está passando! Está passando ou não? Já passou! O time amarelo perdeu o bando! Ah, puxa, puxa, que puxa, Alípio! O que aconteceu? Mostrar quantas palavras tem o nome da história é a parte mais fácil! Júlio, eu peguei uma história tão difícil! Branca de neve! Hã? O que que tem de difícil em Branca de Neve? Ué, Júlio, como que é que tem? É um nome com duas palavras e meia, né? Aquele D pequenininho, que fica entre Branca e Neve, não deve valer uma palavra inteira! Ai, Alípio, claro que vale! Mas tudo bem, tudo bem, Alípio, tudo bem! Agora a gente já perdeu o mesmo ponto! Ei, a gente veio aqui pra brincar ou pra conversar? Vai lá, Caco, vamos ganhar essa brincadeira logo! É, desça comigo! Isso! Isso aí! Au, au, au! O verde é campeão! Erra! Três palavras, vamos lá! Perdidos no espato! Que rola! Que rola! Ficou bom, né? Agora fala o nome da história! Ai, não faço a menor ideia! Caco, você deixou a gente tonta! Tão tonta que o tempo acabou! Empatamos! Caco! Yee! Tchau! Caco, ó! Há, filhão de curtes! Qual era a sua história, hein? É! Eu fiz uma mímica criativa da história do patinho feio! Vocês não viram? Eu não, ninguém mais viu! Eu não! Hã? 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 Eu sou criativo demais pra você! Hã? Tchau! Tchau!